E ae pessoal aqui com o Falawoc66 e estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez aqui para falar e para soltar aqui uma batalha com um dos ganhadores aqui do sorteio E bom pessoal, o sorteio acabou agora, agora são exatamente meio dia e cinco, acabou alguns minutinhos atrás, estava falando aqui com o vencedor E bom, é, ele vai ganhar uma shib, ele vai ganhar uma fanart, e os próximos dois curtir e comentar no vídeo de Get, vai ganhar também uma fanart, tamanho shib Então ivei que depois acima a bola FOR ME APAREM Okay Now! Qual a sulfurização? Olha só aí. Obvnteably Saúde! Jó! 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 Opa. É, tudo tenha transmission! Caraca, tá rosto o bagulho Caraca, tá rosto Caraca, tá rosto o bagulho Aculpa, mas O que? V ... Eu fui colocar a bomba quando eu fui pegar ela através do chão e ela explodiu, what the hell! Tchau! Ah, que droga! Eu errei o ponto de pedra dele. Ah, é um bom... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.